Galera, saca só, todos os eventos de Dragon Ball se conectam a um único cara, e esse cara é o Bills. Você pensa que não, mas tudo aconteceu por causa dele, sua mente vai pirar, vamos ver isso agora. Ei, Nerd Trunks, Peter aqui! Galera, presta atenção no que eu vou falar, se um personagem de Dragon Ball fosse elevado à posição de autor da obra depois da morte de Shakira, esse cara seria o Bills, porque não é exagero dizer que o Bills é nada mais, nada menos que o responsável por tudo que aconteceu desde Dragon Ball Clássico até o Dragon Ball Super. Exatamente, subindo. Tudo que a gente conhece de Dragon Ball é culpa ou mérito dele, sei lá. E eu vou mostrar tudo isso pra vocês agora, sem que vocês mandam aquele Hakai! Não, Hakai, esse jeito que eu falei foi do Blitz, né? Mas não importa! Agora eu me esqueci, quem é que fala desse jeito? Hakai! Manda ver no like, capricha nesse like, vamos lá! 1. Goku só chegou à Terra graças a Bills Goku chegou à Terra ainda criança quando o pai dele, o Bardock, desconfiou dos planos do Frieza de matar o Saiyajin, né? Planos esses que só aconteceram porque o Bills mandou o Frieza destruir o planeta do Saiyajin. E como todo Dragon Ball Clássico gira em torno da história e da jornada do Goku, então o Bills é diretamente responsável por absolutamente todo o Dragon Ball Clássico, sem tirar nem por todo. Tudo que rolou em Dragon Ball só aconteceu graças às ordens que o Bills deu ao Frieza pra eliminar o Saiyajin. 2. Bills e a Saga dos Saiyajins A Saga dos Saiyajins começa quando o Hadjits visita a Terra atrás do Goku. Mas lembrando que ele só foi parar na Terra porque o Bills ordenou ao Frieza que matasse os Saiyajins, né? Isso tudo gerou um efeito dominó, porque o Hadjits mandou uma mensagem pro Vegeta e pro Nappa falando sobre as esferas do dragão da Terra, além de fazer com que o Goku morresse pela primeira vez e conhecesse o Senhor Kaiô. 3. Bills e a Saga de Frieza A Saga de Frieza começa com o próprio Frieza indo pra Namekusei, pra roubar as esferas do dragão, pra se tornar imortal. Mas Frieza só conseguiu essas informações graças aos rastreadores do Vegeta e do Nappa, que mandaram a informação diretamente pros homens do Frieza. Mas tudo isso só aconteceu porque o Vegeta e o Nappa foram pra Terra depois do Hadjits enviar mensagem pra eles. E o Hadjits só foi atrás do Goku, que só tava na Terra, porque o Frieza destruiu o planeta dos Saiyajins, a mando de... Exatamente. Bills. 4. Bills e a Saga de Cell A Saga de Cell se deu início com Trunks viajando pro passado pra alertar todo mundo sobre os Androids 17 e 18. Os Androids 17 e 18 só foram construídos porque o Dr. Guerra jurou vingança contra o Goku, que destruiu as forças Red Ribbon quando ele era criança. Mas o combate entre o Goku e as forças Red Ribbon só aconteceram porque o Goku só chegou na Terra graças a quem? Ao Bills, que mandou Frieza destruir o planeta dos Saiyajins. E além disso, Cell, que é o principal vilão da Saga, foi criado a partir das células do Piccolo, Goku, Vegeta e Frieza. E como falei anteriormente, Goku só chegou na Terra graças ao Bills. Vegeta só tava na Terra porque foi atraído pela mensagem do Hadjits, que só chegou na Terra pra ir atrás do Goku, que só chegou na Terra graças ao Frieza, que matou os Saiyajins a mando de Bills. Frieza foi até pra se vingar do Goku, que tinha derrotado Frieza e Namekusei, né? Só que isso só aconteceu porque o Frieza foi pra Namekusei depois de interceptar as mensagens do Vegeta e do Nappa, que receberam a mensagem do Hadjits, que tinha ido atrás do Goku, que só tinha chegado na Terra graças a Bills. Exatamente. Tá difícil defender esse gato roxo, hein? 5. Bills e a Saga de Majin Bu Majin Bu só despertou porque o mago Babidi roubou os poderes do Goku, o Vegeta e o Gohan, e injetou essa energia no casulo do Majin Bu. Sendo que o Vegeta e o Goku só tão na Terra, como eu falei antes, graças ao Bills. E o filho Gohan nem se fala, é filho do Goku, ou seja, a existência dele depende da existência do Goku, que só chegou na Terra graças ao Bills. 6. Bills e Dragon Ball Super Dragon Ball Super começa com o próprio Bills despertando, querendo lutar contra o deus Super Saiyajin. Depois continua com o retorno do Frieza, que queria se vingar do Goku, mas Frieza só conheceu o Goku por causa do Bills. Depois o Dragon Ball Super continua com o torneio entre os universos 6 e 7, que só aconteceu porque o Shampa quis fazer uma disputa com... Exatamente, Bills. Esse torneio entre os universos 6 e 7 foi gravado e jogado no GodTube, que é o YouTube dos deuses, né? E isso fez o Zamas conhecer o Goku e, por causa disso, roubar o corpo dele pra se tornar o Goku Black. Ou seja, até o Goku Black é causado pelo Bills. E eu vou além. Esse torneio não só deu origem ao Goku Black, como também serviu de inspiração pro Zeno criar o Torneio do Poder, que é o principal arco de Dragon Ball Super. Então pensa comigo, galera. Pensa em... O torneio organizado pelo Bills e o Shampa acabou chamando a atenção do Zeno. E o Zeno foi pra lá botar o Bills e o Shampa de castigo. Só que o Zeno acabou se divertindo muito com o torneio e ele deu a ideia de organizar outros envolvendo outros universos. Isso fez o Goku instigar o Zeno a criar o Torneio do Poder. Ou seja, se não houvesse o torneio entre os universos 6 e 7, o Zeno nunca teria ido até lá. Nunca teria se divertido com aquilo. Nunca teria se sentido estimulado a criar o Torneio do Poder. E mais do que isso, nunca sequer teria conhecido o Goku, que foi quem estimulou o Zeno a criar o Torneio do Poder. Então sim, ponto. Tudo se conecta a Bills. É o universo compartilhado do Bills. Bills é diretamente responsável por absolutamente tudo que a gente viu. Desde Dragon Ball Clássico até Dragon Ball Super. Concorda comigo ou não? Onde que eu falei no meu raciocínio? Impossível. Tu é dragombólogo, eu sei que você é casca grossa. Você não pode ir contra mim, vê lá, rapaz. Toca aqui agora e se inscreve no canal com o sininho. Eu vou trazer mais teorias, eu gosto pra caramba, cara. Falar de Dragon Ball é o melhor que tem. Vocês me trouxeram, vocês criaram esse monstro. Agora vocês têm que aguentar, né? Tamo junto pra caramba com a tua inscrição, com o teu sininho. Pô, eu vou longe. Valeu, galera. Fui. Uhul.